Todos nós já ouvimos falar da extinção de dinossauros, rumultis e outros animais da antiguidade, certo? Mas você já parou para pensar que animais que fazem parte do nosso dia a dia, como os cachorros, existem há milhares de anos? Os cães são descendentes de lobos domesticados há muito, muito tempo pelos homens. Com o tempo, a evolução, cruzamentos planejados, muitas raças foram sendo criadas. E por diversos outros motivos, muitas raças também desapareceram. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 10 raças de cães que já não existem mais. Fala aí, curiosos! Eu me chamo Gabriel Ramos e bem-vindos a mais um vídeo do Descortinando. Antes da gente começar, já deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal e ativa as notificações. E também, segura essa lista de pronúncias difíceis e nomes estranhos. Shingre, também conhecido como Ruiz de St. Louis, ou Cão de Raça Cinzenta de St. Louis, essa espécie foi criada na Idade Média e, por cerca de 200 anos, foi o cão de caça favorito da realeza francesa. Esses animais não costumavam ser bons farejadores, e seu pelo era grosso e curto. Apesar de ser uma raça bastante popular no século XVI, três séculos depois, haviam praticamente desaparecido por completo. Entre as razões para a extinção da raça, estão o cruzamento com outros animais, e também a Revolução Francesa, que matou grande parte da realeza e diminuiu consideravelmente os hábitos de caça esportiva. T-100 Essa raça de cachorros egípcios é, provavelmente, um antepassado do galgo inglês. Eles desapareceram há mais de 3 mil anos, mas é possível encontrar representações deste animal magro, de orelhas pontudas e rabo enrolado, por construções egípcias de diversos períodos antes disso. Provavelmente, a mistura com outras raças fez com que o T-100 original desaparecesse e fosse substituído por animais com rabos retos, como seus possíveis descendentes, o galgo inglês, o farol hound e o sirneco do Etna, os molossos. Essa raça chegou a ser descrita por grandes nomes como Horácio e Aristóteles, como animais ferozes e muito grandes. Os cachorros eram muito apreciados pelo povo molosso, que chegou a colocar a imagem do molossos em suas moedas. Mas, infelizmente, isso não fez com que se perseverassem a raça para sempre. Não se sabe exatamente quando o molossos desapareceu, mas especialistas em cães de raça alega que os mais chifres sejam seus descendentes modernos. Taubot Assim como os molossos gregos, os Taubot eram animais muito apreciados, mas por outro povo, os ingleses. Esses cães de caça eram conhecidos como animais muito sofisticados e eram escolhidos por famílias nobres, como cães de caça e de companhia. Muitas das famílias apreciadores deste animal chegaram inclusive a usar o Taubot como parte dos seus brazões. E se você acha que isso é comum, não se engane. Brazões costumam exibir animais considerados nobres, como os leões e águias, ou ainda seres míticos, como as quimeras. O Taubot é possivelmente o único cachorro já utilizado em um brazão familiar. Hoje em dia, eles já são inexistentes, mas são antepassados de raças muito populares da atualidade, como o Beagle e do Cão de Santo Humberto. A principal diferença entre eles é o tamanho e as cores, já que ao contrário dos animais da atualidade, o Taubot era completamente branco. Essa raça francesa surgiu no início do século XIX, graças à mistura de outras espécies de braco com uma raça marroquina, chamada slogan. Os bracos do Pue foram bastante populares, principalmente na área de Poitou, onde eram considerados excelentes caçadores. Porém, eles não atingiram grande fama fora da França, o que fez com que não durassem muito e desaparecessem, ainda na primeira metade do século XX. Paisley Terrier Antepassados da raça que hoje conhecemos como Yorkshire, este é um dos poucos animais dessa lista que não foi criado para caça. Ao criar essa raça, o homem realmente desejava conseguir um cão de companhia. O Paisley era popular como um cão de competição, por ter uma pelagem longa e brilhante, em tons de cinza e castanho. E por isso, também era uma escolha popular entre as mulheres inglesas e da alta sociedade. Porém, quando os Sky Terrier passaram a ser mais populares que os Paisley, nas competições, a procura por essa raça diminuiu muito e ela desapareceu completamente antes da metade do século passado. Norfolk Spaniel Essa espécie seria como uma versão um pouco maior do que um Cocker Spaniel, com pelagem bastante parecida, mas em apenas duas variações de cores, branco e preto, ou marrom e branco. Eles eram muito apegados aos donos e se provavam ótimos caçadores, tanto em ambientes secos quanto aquáticos. O problema é que Norfolk Spaniel era um animal muito difícil de treinar, e os criadores encontraram grande dificuldade em manter um padrão para a raça. Por isso, ele acabou desaparecendo no século passado. Selish Wood Dog Essa raça de cachorro foi criada pelos índios norte-americanos, ainda na era pré-histórica, e era mantida em ilhas ou cavernas protegidas para que não ocorresse o risco de se misturar com outras raças. Por ter um pelo muito espesso, como o das ovelhas, os nativos causavam estes animais uma vez ao ano, utilizavam sua pelagem para confeccionar cobertores e peças de roupa. O Selish Wood Dog durou alguns anos depois da colonização inglesa e foi desaparecer pouco depois da Segunda Guerra Mundial. E se você quiser ver como era um desses de perto, basta visitar o Museu Nacional da História Natural, em Washington. Este é um dos poucos lugares do mundo que tem um exemplar empalhado da raça. Hair Indian Dog Existe um consenso sobre essa espécie. Alguns dizem que era uma mistura de cão doméstico com coiotes. Outros ainda, que era uma espécie domesticada de coiotes. O que sabemos é que ele era um ótimo caçador, tão rápido quanto um coiote selvagem, mas também dócil o bastante para conviver com humanos. O Índia no nome vem de fato de a raça ter sido muito popular entre as tribos de índios canadenses por muitos anos, mas desapareceu ao cruzar com outras espécies depois da colonização inglesa e desaparecer completamente em algum momento de 1800. Brazilian Tracker Essa raça ganhou reconhecimento internacional no fim dos anos 60, por ter uma grande capacidade olfativa e ele era utilizado principalmente por caçadores do Pantanal para localizar onças ou ajudar em caças. Todos os exemplares morreram no início dos anos 70, quando a doença do carrapato começou a se espalhar com muita rapidez. Uma dosagem errada de carrapaticida acabou envenenando os cachorros da raça. Durante os últimos anos, a Confederação Brasileira de Sinofilia tentou localizar os animais que pudessem ser cruzados para trazer as mesmas características encontradas anteriormente no rastreador brasileiro. Em 2013, anunciaram que conseguiram trazer o animal de volta mais de 40 anos depois de seu desaparecimento. Porém, ele ainda é bastante raro e continua correndo o risco de desaparecer para sempre. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem feedbacks construtivos nos comentários e prometo que vou responder todos os comentários. Até a próxima. Tchau!